Salutações e bem-recebidos a estas lecturas que procuram-se Quientia. Muito confundimos poder com ser lícito, haver licença. Vejamos estes nomes. Poder é pote ser, ser pote. Ignoramos pote que digamos significar potente, deste potestade, grave nome. Assim, poder inclui verbo ser, pote, ser, mas vejamos quão diferentes conjugações que em latina língua são muito mais símiles, mas por vulgar ignorância foram dissimuladas. Quem em esta disrupção pode referir poder a ser? Quase só em posso vemos vestígio de sou, que revela falácia de sou em vez de sou. Posso, sou. Aqui foi corrupto pote, sou, em potso, posso. Assim duas letras S. Quando usamos de poder, então evitemos é possível ou é uma possibilidade. Locuções aí mais complexas onde pode ser satisfaz. Ou melhor, simples seja. Já que assim ouvimos e lemos possibilidade de poder. Uau! Ou pode, possivelmente. Ou pode ser possível. Ou já não sabemos aquilo que dizemos. E aberrantes potencial e potencialmente nunca. Com estes ouvimos pode, potencialmente. Quão ridículo! Imitamos angla gente que, quando abusa de latina língua, então ouvimos dizer can, possibly, may, possibly, can ou may, potentially, mas que dizem? Entra aqui outra confusão com fortuito elemento. De fortuna seja. Lícito quase viciamos em legal, mas estes dois são de diversas origens. E lícito significa permitido e não só por leis. Saibamos lícito vir de lazer, que em verdade significa permitir. Mas que sucedeu a conjugação de lazer? Perdemos conjugável verbo e só sustemos forma de infinito tempo. Lazer. Que é a corrupção de liqueira, fosse lizer. De aqui lícito e fundamental licença. Lazer, permissão. E este é fulcro. Não confundamos poder com ser lícito. Comparemos estes com ângulos can e may. Can, poder, é interno. May, ser lícito, é externo. Quão ignorante gente angla confunde can com may, tão confundimos poder com ser lícito. Nem tudo aquilo que podemos é lícito. E bem percebemos diferença entre poder comer algo e ser lícito comer algo. Poder comer algo é nosso, depende de nós. Ser lícito comer algo é alheio, depende de licença dada por outros. Então este jogo, quando alguém interroga, posso sair de mesa? Possa, mas é lícito. E muito aí abusamos de conseguir, onde melhor dissessemos poder. Por esta confusão de poder com ser lícito, permitido, de frequente modo ouvimos não conseguimos fazer algo. Em vez de não podemos fazer algo, não somos potentes de fazer algo. É exemplo de poder ocupar ser lícito, conseguir ocupar poder, mal. Conseguir, conseguir, é seguir e atingir, obter. Deste, havemos consecução, consequente, consequência e outros. Outro verbo que ouvimos é capaz. Não somos capazes de fazer algo. Capaz, de raiz de captar, significa que muito capta, ou que muito contém. Em muitos momentos ouvimos ser capaz em vez de melhor poder. E é outro verbo confuso com fortuito elemento. É capaz de ser. De fortuna seja. Usemos deste modo, sintamos e provemos diferença entre poder e ser lícito, permitido, ou haver licença, permissão. Questões estas? Não. Uso de ifen é aquele que preocupa. Queridos. Óscar.